Faltaram palavras no dia em que o Salvador foi crucificado, faltaram mesmo. O que poderia mostrar todo esse ato de amor? Esta tarefa, meu amigo, ficou para as lágrimas. Elas representam o coração, o espírito e a alma de uma pessoa. Esconder suas emoções é enterrar a mente de Cristo que habita em você. Principalmente quando você consegue enxergar o Calvário. Você não pode ir à cruz apenas com sua mente, sem o coração. Não funciona desse jeito. O Calvário não é uma viagem mental, nem um exercício intelectual. É o momento de deixar aflorar as emoções. Não vá embora com os olhos secos e o coração frio. Não limpe a cadeira, a garganta, nem se ajeite na cadeira para não chorar. Não vá ao Calvário, vestido de orgulho e preconceito. O Calvário não é uma viagem mental, nem se ajeite na cadeira para não chorar. O Calvário não é uma viagem mental, nem se ajeite na cadeira para não chorar. O Calvário não é uma viagem mental, nem se ajeite na cadeira para não chorar. Pai, meu Redentor é tudo em mim, vive no amor de Deus estou, sou em Jesus que deu a nós, como um poder sem pregar, mostrou amor e vertidão, morrendo por amor a nós. Na rua de cruz onde morreu, Jesus cumpriu o amor de Deus, de lá levou o meu pecado, nosso em Cristo livre está. Na morte eu não temo mais, é o poder de Deus em mim, o meu dever, o meu poder, está no comando do meu Deus. Ninguém vai mais me separar, das tuas mãos, do seu cuidar, irá levar-nos ao seu lar, só em Jesus que mata estou. Só em Jesus encontro paz, é minha luz o meu cantar, a minha força dele está, na tempestade tenho paz. Que grande amor, que grande paz, o meu demor, embora vá, meu Redentor é tudo em mim, Salmo 12. Salmo 12. Salmo 13. Salmo 13. Obrigado.